Música Galera, pessoal do AutoGiro, Nando, Vitório, pessoal aí de casa, mais uma vez a gente está aqui apresentando mais uma máquina diferente para vocês. Hoje eu trouxe aqui com exclusividade a Piaggio MP3 400. Música É uma nova categoria de moto, a Piaggio sempre foi muito inovadora e em 46, acho que todo mundo já ouviu falar de uma tal de Vespa, né, que é ela que lançou. E a partir daí ela sempre teve como estratégia a inovação. Há mais de 10 anos eles estão tentando desenvolver uma moto com 3 rodas e parece um desafio fácil, mas não é. Porque se você coloca duas rodas atrás, isso é um triciclo, não é uma moto. E se você coloca duas rodas fixas na frente, você tem tudo aquilo de ruim que tem um carro e tudo de ruim que tem uma moto. Então com essa tecnologia eles conseguiram desenvolver uma moto com 3 rodas, com emoção de moto, com a dirigibilidade de uma moto. E inclusive até melhor de uma roda só na frente. E assim, é uma experiência que só dirigindo para sentir. Música O grande barato dessa moto realmente são as 3 rodas e essa tecnologia da MP3. Você pode observar que a inclinação nas curvas ela é bem razoável, inclusive ela chega até 40 graus de inclinação, isso é muito para um scooter. Ela te dá muita sensação de segurança. Entrada de curva, você pode frear, você tem duas rodas na frente para frear. Freio a disco, claro, na frente, atrás. Você sente realmente confiança na frenagem e na aceleração. Além disso, além dela ter essa tecnologia, ela é uma estrela em termos de scooter. Inclusive eu tive a oportunidade de estar agora no Akeman em Milão e ainda assim hoje ela é a scooter mais nobre que tem no mercado. Ela tem alguma variação de motor a mais, mas ela se mantém nessa configuração. Então ela tem painel analógico, digital. Ela tem um sistema que é muito interessante, que dá muito conforto também. É que você pode travar as duas rodas. Algumas imagens mostram bem isso. Você pode parar, não precisa colocar os pés no chão. E assim que você acelera, ela destrava automaticamente e você continua a viagem. Esse opcional também aqui, que é um para-brisa gigantesco, que vocês estão olhando aqui, mas ele realmente é muito bom na estrada. Você consegue evitar até de tomar chuva, de tão grande que ele é. E ele dá muito conforto para uma viagem curta, alguma coisa assim, inclusive para o garupa. Bom, moçada, eu sempre falo aqui a questão da segurança. Não é porque é um scooter que você está andando em uma cidade ou uma viagem curta que você vai deixar de se proteger, não é? Então eu até queria mostrar aqui uma sugestão de equipamento para esse tipo de veículo. Então eu até queria mostrar, aproveitando aqui atrás, que você consegue na chave, já abrir o porta-malas, onde eu guardei uma jaqueta. Essa jaqueta é o seguinte, ela é uma jaqueta aparentemente quente, mas não é. Ela é uma jaqueta verão. Então ela é toda perfurada, permite que o ar passe e não te deixe tão quente. E ainda assim ela tem as proteções no ombro e no cotovelo. Aqui eu estou com uma calça da HLX. Esse é um lançamento que até queria fazer um programa exclusivo dela, viu? Até depois a gente conversa, né? E ela tem proteção aqui no joelho, ela tem proteção aqui na lateral e ela veste como uma calça jeans normal. As pessoas até nem percebem que eu estou usando. A proteção é facilmente removível. Se você quiser, ah, não estou a fim de andar com essa proteção, você tira facilmente e está com uma calça, assim, com um corte bacana e tal. Bom, essa bota eu já cansei de falar dela, né? Eu uso ela direto. É uma XJ H2 Out, é uma que parece um tênis, então não tem problema de usar no dia a dia. Ninguém se sente, assim, um astronauta usando. E ela é 100% impermeável. E como não podia deixar de ser, né? Na cabeça, até imagino aí que você já sabe uma resposta. Aqui dentro você tem mais um compartimento onde cabe facilmente o capacete. Você vê que a moto é pequena, mas ela tem muito espaço. Estou usando aqui um SCF da Arai, que, reconhecidamente, é o melhor capacete aberto do mundo e o que mais veste bem. Até convido você para ir para a Unique, onde você pode encontrar, lógico, não só os acessórios, não só provar esse capacete e ver que realmente ele veste diferente, como também você pode encontrar essa máquina lá com a gente, tomar um cafezinho e quem sabe a gente feche o negócio. Se quiser marcar um test drive, me dá um toque e a gente vem aqui, não tem problema. Tá bom, moçada? Então, obrigado aí vocês, Nando, Vitório, pessoal do Outro Giro. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho